Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra dançar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que é lindo, pó de fundo, isso é que é viver. Cola seu rosto no meu vem dançar, pinga seu nome no breu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo, pó de fundo, isso é que é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. A lua bonita no céu, molha o nosso amor. Não me convidaram, pra esta festa pobre. Que os homens armaram, pra me convencer. A pagar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram, nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me ofereceram, chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? Eu não me vou tão sócio. Confie em mim. Não me convidaram, pra esta festa pobre. Que os homens armaram, pra me convencer. Apagar sem ver, apagar sem ver. Toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? ETV a cores na trava de um índio. Programada, pra só dizer sim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confie em mim. Grande pátria desimportante. Em nenhum instante, eu vou te trair. Não, não, não vou te trair. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confie em mim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confie em mim. Confie em mim. Confie em mim. Brasil! Quando eu fiz over nossos future videos. Daqui, quem paga pra gente ficar assim. Falando eu, sabe tudo, só um produto mais complicado. Se eu quero ver se como um GrannyAD ser usado. Bem, eu vou teences de ninguém. Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby, eu sei que é assim, baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete, na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto. Ouvi aquela canção do Roberto, baby, baby, há quanto tempo. Baby, baby, há quanto tempo você precisa aprender inglês. Preciso aprender o que eu sei, e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais, não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, na América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa, você precisa, não sei. Lendo a minha camisa. Lendo a minha camisa. Lendo a minha camisa. Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na guarda para, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte de cara Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo não saio do tom Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na guarda para, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte de cara Na vida De cara Na vida Meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte da vida As selvas te deram nas noites Teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe Reservas de pranto Os brancos falaram de amor Em suas canções E dessa mistura de vozes Nasceu o teu canto Brasil Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil Quero escutar Nas praças da sertaneja Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio-turbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil Viva! Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil Quero escutar Nas praças da sertaneja Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio-turbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Cantar Brasil 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 No céu, no mar, na terra No céu, no mar, na terra No céu, no mar, na terra Brasil No céu, no mar, na terra Pra mim Pra mim Pra mim Ah, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Brasil 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 Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo O trovador America E a luz da lua Toda canção do meu amor Quero 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 Ver essa dona Gostosa Da morena Gostosa Sestrosa De olhar indiscreto O Brasil Samba Que dá bamboleio Que faz gingar O Brasil Do meu amor Terra É de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Oh Esse coqueiro Que dá coco Onde eu amarro a minha rede Brasil Nas noites claras de lua Brasil Pra mim Ah Houve essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Ah 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 Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Pra mim Brasil Pra mim Brasil Brasil Vá, se mande, junte tudo que você puder levar Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando, feito fogo à luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada, é negro amor A estrada pra você e o jogo e a indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência E o pintor de rua que anda só Desenha maluquice em seu lençol Sob seus pés o céu também rachou E não tem mais nada, é negro amor Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora Até o tapete sem você voou E não tem mais nada, é negro amor As pedras do caminho deixe para trás Esqueça os mortos que eles não levantam mais O vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor E não tem mais nada, é negro amor E não tem mais nada, é negro amor Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora E não tem mais nada, é negro amor Até o tapete sem você voou E não tem mais nada, é negro amor As pedras do caminho deixe para trás Esqueça os mortos que eles não levantam mais O vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor E não tem mais nada, é negro amor E não tem mais nada, é negro amor E não tem mais nada, é negro amor Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para E no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo, das coisas que são É o sol, é o sol, é a estrada, é o tempo É o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Eu vi muitos homens brigando Eu vi muitos homens brigando Eu vi muitos cabelos brancos 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 brancos Eu vi muitos cabelos brancos Eu vi muitos cabelo Eu vi muitos cabelos brancos Eu vi muitos cabelos brancos Eu vi muitos cabelos brancos Tudo certo como dois, 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 cinco É o amor Índia, teus cabelos nos ombros caídos Negros como as noites que não tem luar Teus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse teu olhar Índia, a pele morena, tua boca pequena Eu quero beijar Índia, sangue e tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegará a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Todo meu Paraguai Quando eu for embora para bem distante E chegará a hora de dizer-te adeus Fica nos meus lábios Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Todo meu coração Todo meu Paraguai 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 Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu 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 Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Barbados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Com bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas De São João Barbados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Com bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o que explodia Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia-se aquela fogueira que me esquitava A vida inteira até a noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia-se aquela fogueira que me esquitava A vida inteira até a noite Sempre a primeira Festa do interior Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas De São João Fagulhas, pontas de agulhas Babados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Com bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia-se aquela fogueira que me esquitava A vida inteira até a noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia-se aquela fogueira que me esquitava A vida inteira até a noite Sempre a primeira Festa do interior Uh! 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 Oh! Balancei, balancei Quero dançar com você Entra na roda Morena pra ver Ô balancê, balancê Ô balancê, balancê Quero dançar com você Entra na roda Morena pra ver Ô balancê, balancê Quando por mim você passa Fingindo que não me vê Meu coração quase se despedaça No balancê, balancê Ô balancê, balancê Quero dançar com você Entra na roda Morena pra ver Ô balancê, balancê Ô balancê, balancê Quero dançar com você Entra na roda Morena pra ver Ô balancê, balancê Você foi minha cartilha, você foi meu ABC E por isso eu sou a maior maravilha, no Balancê, Balancê Ô Balancê, Balancê, quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Ô Balancê, Balancê, ô Balancê, Balancê Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Ô Balancê, Balancê Eu levo a vida pensando, pensando só em você E o tempo passa e eu vou me acabando No Balancê, Balancê Ô Balancê, Balancê Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Ô Balancê, Balancê Ô Balancê, Balancê Quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver Ô Balancê, Balancê 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 Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada Escrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana põe teus cornos Pra fora e acima da manada Dona de divinas tetas Derrama um leite bom na minha cara E o leite mau na cara dos caretas Segue a movida madrilênia Também te mata a Barcelona Na Polipino, Pinto e Alpancs Ficar-se os novos por Londres Paio onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Paio onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Vaca de divinas tetas La leite buena flor de mi garganta La mala leche para los curetas Quero que pinte o amor betânia Steve Wonder andaluz Mas do que tive em Tela Viva Perto do mar, longe da cruz Mas em composição cupista Meu mundo Tela Viva 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 Dona da divinas tetas Leve teu leite, toda minha alma Adão de leite mau para os caretas Sou tímido, espalhar tatoso Torre traçada por caudir São Paulo é como o mundo todo No mundo um grande amor perdido Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Caretas de Paris e New York Sem mágoas estamos aí Vou acabar divinas pretas Vou ter só para o outro, minha falta E o resto em mim, as almas, os caretas Mas eu também sou ser careta De perto ninguém é normal As vezes segue em linha reta A vida que é meu bem, meu mal No mais as ramblas do planeta Onde a cadete o faço os pau No mais as ramblas do planeta Onde a cadete o faço os pau Rosas e assombrosas pretas Montas de leite bom na minha cara Jumando o mesmo bom sobre os caretas Toma o leite para os puretas Toma o leite mal para os caretas E o leite mal na cara dos caretas Jumando o mesmo bom sobre os caretas E o resto inunde as almas dos caretas Onde a cadete o seu amor E o resto, minha falta E o resto em mim, as almas, as almas, as almas E o resto em mim, as almas, as almas, as almas, as almas, as almas... A CIDADE NO BRASIL Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus E não me importa, honey Minha honey baby Baby Honey baby Oh minha honey baby Baby Honey baby Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Oh minha grande Oh minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Obsessão For minha honey baby 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 Honey baby Honey baby Honey baby Honey baby Honey baby Desejo se confunde Se confunde com a vontade De não ser Baby Ando tão a flor da pele Que a minha pele Tem o fogo Do juízo final Um barco sem porto Sem rumo Sem vela Cavalo sem sela Um bicho Um bicho solto Um cão Sem dom No menino Um bandido Às vezes me preserva Não traz suicídio Baby Honey baby 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 Honey baby Oh minha honey baby Honey baby Honey baby 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 Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo Do juízo final Baby Baby Honey baby Honey baby Honey baby 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 Oh minha honey baby Honey zombie Honey baby Honey baby 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 Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão à flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem ser Ando tão à flor da pele Que a minha pele tem fogo Do juízo final Baby Jaca da Lairi Obrigado.